Os portos do Paraná atingem novo recorde mensal com crescimento nas importações. Quem tem os detalhes para a gente é a Ana Tigrinho, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, a todos que acompanham o Paraná em pauta. Os portos paranaenses alcançaram mais um marco histórico de movimentação de cargas. Mais de 6,8 milhões de toneladas de mercadorias foram movimentadas pelos portos de Paranaguá e Antonina no mês de agosto. O volume é 4% maior ao recorde anterior, que foi registrado em junho. O destaque do mês ficou por conta das importações, que tiveram um aumento expressivo de 41% em relação ao mesmo período de 2023, passando de 2,4 milhões de toneladas. O principal produto que chega aos portos são os fertilizantes, que representam quase a metade das mercadorias importadas. Outro segmento que se destacou foi o de containers, que registrou um aumento de 22% nas importações, movimentando 62.218 unidades. Os portos do Paraná também registraram crescimento nas exportações, movimentando mais de 4,4 milhões de toneladas no mês. A soja em grão foi o principal produto exportado pelo Estado. Você confere mais informações sobre os portos e o comércio exterior do Paraná na Agência Estadual de Notícias. Boa noite e até mais!